E a gente segue falando sobre a economia, algumas montadoras já estão sendo afetadas pela falta de peças e componentes eletrônicos em suas linhas de produção, viu? Isso justamente pela falta de matéria-prima para a produção de veículos por causa da crise mundial que afetou a indústria automobilística devido ao fornecimento de chips. O problema já tem afetado diretamente o setor automobilístico e que tem gerado transtornos para a economia. A falta de insumos para as montadoras de veículos ainda é reflexo negativo da pandemia da Covid e que ainda afeta outros setores no mercado. A falta de componentes oriundos da crise mundial tem sido a grande barreira para o desenvolvimento econômico. Desta vez, o fornecimento de chips tem sido o desafio das fabricantes brasileiras. Esses chips são necessários para a produção de placas e circuitos eletrônicos, por exemplo, que controlam todas as funcionalidades dos veículos. Mas, além desses chips, vários outros insumos também estão faltando no mercado. Hoje, no Brasil, nós temos problema de pneu, temos problema de pneu e temos o problema principal que já era do chip. Então, continua e a gente não sabe quando é que vai ser solucionado isso. A indústria nacional está passando por um processo de revezamento. Então, você tem visto marcas que fecham três semanas, reabrem, porque recebem as peças, aí conseguem montar seus veículos. A concessionária na ponta passa por isso. Você, em algum momento, quer um modelo de um carro, não tem, mas tem outro. Para esse economista, a crise do setor pode trazer ainda mais prejuízos para a economia. Isso porque a maioria dos produtos são importados de outros países. Nós sabemos que a Rússia é um dos principais produtores do gás neon. É um gás utilizado na impressão desses microchips. E a Ucrânia é de semicondutores. Na Rússia, também há o paládio, que é um metal nobre, utilizado nos catalisadores de veículos. E a cadeia global de suprimentos e de produção de veículos, ela atinge mais de 700 etapas. E isso está impactando aqui no Brasil. Só no primeiro bimestre desse ano, mais de 37 mil veículos deixaram de ser produzidos. Um agravante que afeta a toda uma cadeia. Hoje o mercado todo está prejudicado. Então, quem tem acesso ao veículo, hoje já estamos pagando preços muito acima da média. Por exemplo, veículos usados hoje são comercializados pela tabela FIP. Algo que há pouco tempo atrás a gente não imaginava. E o mercado de veículos novos está prejudicado pela produção e essa chegada dos veículos nas concessionárias. E para os próximos meses, a expectativa é que a fabricação seja retomada, para que as distribuidoras retomem as vendas do setor. Com essa flexibilização da China que foi anunciada essa semana, eu acredito que isso tenda a normalizar. Vamos ficar com essa pendência dessa guerra. E aí Obrigado.